É alta madrugada Volto pro meu quarto, converso com o espelho E choro de saudade, embaixo do chuveiro Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Coração, você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Coração, você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Coração, você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você entrou no barco furado Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Coração, sai dessa coração Eu vejo queima feito brasa, me toca minha casa Me deixa indefeso O seu abraço me alucina Me atrai, me domina e me deixa surpreso Em que país nasceu você? De que planeta você veio? Você chegou com tanto embalo Me pegou de estalo e me acertou em cheio Será que veio de uma estrela? De mar, de urano ou um brutão? Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia do meu coração Será que veio de uma nuvem? Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Eu vejo queima feito brasa Me toca minha casa Me deixa indefeso O seu abraço me alucina Me atrai, me domina e me deixa surpreso Em que país nasceu você? De que planeta você veio? Você chegou com tanto embalo Me pegou de estalo e me acertou em cheio Será que veio de uma estrela? De mar, de urano ou um brutão? Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia do meu coração Será que veio de uma nuvem? Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Será que veio de uma estrela? De mar, de urano ou um brutão? Se for do mar é uma sereia Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia do meu coração Será que veio de uma nuvem? Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca e me fez amor Não dá pra esquecer as marcas De um grande amor Se ele ainda bate forte Diz que não passou É como uma tatuagem Que no peito queima E só faz lembrar E contra a vontade a gente temem apagar Não dá pra esquecer o beijo De uma paixão Não vou me separar teu corpo Do meu coração Por isso me do pé na porta Trago ela de volta Chega de chorar O jeito é abrir a janela Pro amor entrar Foi assim Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Não dá pra esquecer o beijo De uma paixão Não vou me separar É o corpo É o corpo do meu coração Por isso me do pé na porta Trago ela de volta Não dá pra esquecer o beijo Chega de chorar O jeito é abrir a janela Lá pro amor entrar Foi assim Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Foi assim Eu me perdi no seu olhar Foi assim E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Ele aconteceu Foi assim Foi assim Foi assim Eu sei porquê O teu melhor sorriso Não é mais pra mim Eu sei porquê Você não quer dar uma trégua Em minha solidão Já percebi Todos os erros e as faltas Que eu cometi Tenho quase a certeza Tenho quase a certeza Que apesar dessa frieza Você vai me perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena Porque ainda vale a pena Nosso amor Recomeçar Porque existe uma centena De motivos pra se amar E eles são tão importantes Que você vai me perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena Porque ainda vale a pena Nosso amor Recomeçar Porque existe uma centena De motivos pra se amar Eles são tão importantes Que você vai me perdoar 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 Por que tempo você foi feliz Pense também Existem aparências Pra nos confundir Já percebi Todos os erros e as faltas Que eu cometi Tenho quase a certeza Que apesar dessa frieza Você vai me perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena nosso amor recomeçar Porque existe uma centena de motivos pra se amar E eles são tão importantes que você vai perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena nosso amor recomeçar Porque existe uma centena de motivos pra se amar E eles são tão importantes que você vai perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena nosso amor recomeçar Porque existe uma centena de motivos pra se amar Eles são tão importantes que você vai perdoar Você vai me perdoar Você vai me perdoar Eu sabia que você me amava Era fácil demais Mas nem ligava Eu pensava que o mundo era meu e que eu era o maior Quanto mais eu negava me dar Mas você me queria Eu usei e abusei de você E você sempre ali E você sempre ali Mas a roda do mundo não para Eu me perdoar E a verdade é um soco na cara Eu só vi que te amava Agora eu sei Eu sei a falta que você me faz Eu me enganei Agora eu sei que eu te amava Não percebi Não percebi E quando eu vi Não dava mais Eu faria qualquer coisa Pra poder voltar atrás Agora eu sei A falta que você me faz Quanto mais Quanto mais eu negava me dar Mas você me queria Eu usei e abusei de você E você sempre ali Mas a roda do mundo não para E a verdade é um soco na cara Eu só vi que te amava Na hora em que eu te perdi Eu me enganei Agora eu sei que eu te amava Não percebi E quando eu vi Não dava mais Eu faria qualquer coisa Pra poder voltar atrás Agora eu sei A falta que você me faz Eu me enganei Agora eu sei que eu te amava Não percebi E quando eu vi Não dava mais Eu faria qualquer coisa Pra poder voltar atrás Agora eu sei A falta que você me faz Eu me enganei Agora eu sei que eu te amava Não percebi Não percebi E quando eu vi Não dava mais Eu faria qualquer coisa Pra poder voltar atrás Ah, essa pele macia Esse amor que vicia Que me faz Que me faz ficar louco Ah, essa boca tão quente Esse jeito carente Me prende pouco a pouco Ah, essa mão carinhosa E a risada gostosa Que alegra meu dia Gosto de amor e loucura Gosto de fruta madura Que adorça e alimenta Minha fantasia Meu coração só quer você Só bate forte por você Eu sou ligado nesse amor Eu só respiro esse amor O seu prazer é meu prazer Meu sangue queima por você Eu dou a vida por você Eu só me acendo em seu calor Só faço amor no seu amor Pra ter prazer no teu prazer Ah, essa mão carinhosa E a risada gostosa Que alegra meu dia Gosto de amor e loucura Gosto de fruta madura Que adorça e alimenta Minha fantasia Meu coração só quer você Só bate forte por você Eu sou ligado nesse amor Eu só respiro esse amor O seu prazer é meu prazer Meu sangue queima por você Eu dou a vida por você Eu só me acendo em seu calor Só faço amor no seu amor Pra ter prazer no teu prazer Meu coração só quer você Só bate forte por você Só bate forte por você Eu sou ligado nesse amor Eu só respiro esse amor Seu prazer é meu prazer Meu sangue queima por você Essa louca paixão Essa louca paixão Já mudou minha vida É mais forte que eu É maior que a razão Já passou da medida Fechei meu peito Fechei meu peito E senti medo de amar Mas com o tempo Mas com o tempo eu fui me dando Sem notar Fui me entregando E quando quis voltar atrás Não conseguia mais Eu gosto do seu beijo Eu gosto do seu beijo Que se dane o coração E tanto faz Se esse amor não passa De paixão Não vou me arrepender Por coisas que eu nunca fiz Pra mim O que importa É que eu preciso ser feliz Eu gosto da loucura De te amar e me render A todos Seus caprichos Seus carinhos Seu prazer Aceito Este jogo Tenho a sorte em minhas mãos Cansei de namorar A solidão Fechei meu peito E senti medo de amar Mas com o tempo Eu fui me dando Sem notar Fui me entregando E quando quis Voltar atrás Não conseguia mais Eu gosto do seu beijo Que se dane o coração E tanto faz Se esse amor não passa De paixão Não vou me arrepender Por coisas que eu nunca fiz Pra mim O que importa É que eu preciso ser feliz Eu gosto Da loucura De te amar E me render A todos Seus caprichos Seus carinhos Seu prazer Aceito Este jogo Tenho a sorte Em minhas mãos Cansei De namorar A solidão Cansei De namorar A solidão Cansei De namorar A solidão Cansei Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amei e fui amado Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois Seja feliz primeiro Invente um sonho Porque o mundo de mentira É mais bonito Do que o verdadeiro E veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser O que você quiser Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra quem sabe Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me perco Não me perco de nada Fique do meu lado Me dê a mão Me dê a mão Vamos fazer de conta Que o amor Que o amor E que a tristeza está cansada E por nós dois Se transformou Se transformou em alegria E pode ser que depois Depois dessa noite Vem outra noite Vem outra noite Mais outra e quem sabe Pode ser que a vida Faça uma surpresa E que esse amor Talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me perco de nada Fique do meu lado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Já amei e fui amado Pra que saber meu nome Pra que saber meu nome Saber do meu passado Saber do meu passado Não me perco de nada Fique do meu lado Fique do meu lado Fique do meu lado Não sei Não sei se vou acreditar Com quem Com quem ficou Não me perco de nada 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 O seu sorriso O seu sorriso de menina Com a sua vontade De mulher Sou homem ou uma criança O que você quiser Vamos dançar Que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes Vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre Aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo Em nome do amor Vamos dançar Que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes Vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre Aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo Em nome do amor Os seus olhos junto com as estrelas Começam a brilhar Se existe mesmo um paraíso Este é o lugar O seu sorriso de menina Com a sua vontade De mulher Sou homem ou uma criança O que você quiser Vamos dançar Que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes Todos os peixes Vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre Aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo Em nome do amor Vamos dançar Que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes Vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre Aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo Em nome do amor Vamos dançar Vamos dançar Que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes Vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre Aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo Em nome do amor As vezes eu te encontro Tão sozinha E sinto Que você Quer conversar Parece que precisa De um amigo E tem mil coisas Pra desabafar Então eu me aproximo Por seu assunto Você me olha E nada quer dizer Queria descobrir Quem pôs Essa tristeza Em você Será que sou culpado E você não quer falar Será que sou o dono Da tristeza Em seu olhar Me diga se sou Eu quem faz você Tão triste assim Se o mal Que te machuca Está em mim Será Será que sou culpado Será que sou culpado E você não quer falar Será que sou o dono Da tristeza Em seu olhar Me diga se sou Eu quem faz você Tão triste assim Se o mal Que te machuca Está em mim Queria adivinhar Seus pensamentos Saber O que te faz tão infeliz Talvez Talvez eu descobrisse Que lá dentro Um velho amor Tem uma cicatriz Te peço por favor Fale comigo Serei o seu amigo Serei o seu amigo Se quiser Eu só quero saber Quem pôs essa tristeza Em você Será que sou culpado E você não quer falar Será que sou o dono Da tristeza Em seu olhar Me diga se sou Eu quem faz você Tão triste assim Se o mal Que te machuca Está em mim Será que sou culpado E você não quer falar Será que sou o dono Da tristeza Em seu olhar Me diga se sou Eu quem faz você Tão triste assim Se o mal Que te machuca Está em mim Todas as estrelas lá do céu estão sabendo Que ando louco Que ando louco de saudade Estou morrendo O céu pra mim escureceu Quem sofre de paixão sou eu Te busquei em minha solidão E não encontrei nada Aquela chuva Aquela chuva Que caiu Chorou por nós Meu amor E o silêncio Antes da chuva Antes da chuva Antes da chuva Que caiu Chorou por nós O silêncio O silêncio Voltar a cair Voltar a cair Outra noite Sem você Comigo Eu não sei dormir Meu amor Eu sei meu bem Jamais encontrarei Um outro amor Igual ao teu Igual ao teu Eu sei também Que um sentimento forte Não se acaba assim Marcou em mim Também já sei Que quando você for embora Pouco é teu juízo A vida se for Acordo já é de manhã Vamos levantar Bota o pé Bota o pé na estrada Temos Temos muito que andar Só Deus pra guiar Só Deus pra guiar A nossa jornada A nossa jornada Muitas Temos um desejo Temos um desejo Irmãos Muitas estrelas do céu Nos ouvem Nos ouvem sonhar Estes dois Estes dois irmãos Olhando 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 para a luz Temos um desejo Temos um desejo Temos um desejo Destes dois Estes dois irmãos Que vocês levem O amor Destes dois irmãos Estes dois irmãos Estes dois irmãos Estes dois irmãos Estes dois irmãos